E a articulação para a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá poderá criar sérias complicações para o prefeito Emanuel Pinheiro. Treze vereadores teriam feito um pacto e declarado apoio à candidatura do vereador Misael Galvão, do PSB, para a presidência do Poder Legislativo da capital. Estão neste grupo alguns vereadores que fazem parte da base de sustentação do Palácio Alencastro, como Lilo Pinheiro, que além de primo é líder do prefeito, Paulo Araújo, do Progressista, partido que é carne e unha com a atual administração, e a Devair Cabral, relator da CPI do Paletó e que faz o possível e o impossível para defender Emanuel de maneira ferrenha. Mas também estão no grupo dos treze muitos representantes da oposição, como Marcelo Bucic, Toninho de Souza, Dilemário Alencar e Gilberto Figueiredo. Ainda faz parte dessa contabilidade o vereador Vinícius Clovito Rugnei, que é secretário municipal e que deverá se licenciar do cargo para poder votar em Misael Galvão. Diante disso tudo, não adiantou nada todo o esforço para se mudar o regimento da Câmara, permitindo a reeleição do atual presidente. E o comentário forte nos bastidores é o de que Justino Malheiros está se sentindo traído por Emanuel Pinheiro e estaria já fazendo ameaças para dar o troco ao prefeito. Uma dessas ameaças seria mudar a composição da CPI do Paletó, que passaria a ser integrada exclusivamente por vereadores de oposição. A consequência para o prefeito poderia ser um desastre, criando condições até para que fosse afastado do cargo. Mas, por enquanto, tudo está no campo da ameaça e poucos acreditam que Justino Malheiros teria coragem para concretizar a vingança. Mesmo porque ontem era o prazo dado por ele para decidir se iria mudar os integrantes da CPI. E não aconteceu absolutamente nada. E a impressão é que está ameaçando para negociar. Se conseguir o que está querendo, mandando recado pela imprensa, vai guardar as armas e desistir da vingança.